Mzinho, Mazinha Gode, velho. Nossa, que isso. Biguzeira, olha aí, que isso não, porra. Que assinatura Gode, hein, Biguzeira. Caramba, porra, esse B aí. Caramba, Biguzeira. Que loucura, hein? Que loucura. Salve, clã. Tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que tá mais tempo no cenário. Então, eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase, tem diversas caixas pra você abrir e você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele, você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Pra você participar, é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. Pô, que mal, pô, eu tô tacando... Nunca! Eu tô tacando maçarico, o cara consegue correr contra um maçarico e me dá essa paulada? Impossível! Impossível, pô! Não, joga muito mal, pô! A física não permite, pô! Não tem, só um B. Caixa verde. Caixa verde é preso? Caixa verde é na direita ou na esquerda? No meio, boca no meio! Ah, eu tomei uma gatinha, ela não deu, velho. Trame, trame na esquerda, Jota! Eu ajudo, daqui a três segundos. Tem que olhar a B, velho. Caixa verde ainda, Michel. A gula matou o homem, né, velho? Envolver o jogo tem que ser responsável de saber que... Olha, olha o que. Ah, vai cagar, menina! Ah, eu vou ganhar esse, velho. Ah, eu vou ganhar esse hoje, velho. Caralho! Ah! Chegou a engraçadona. Esse jogo aqui assusta, pô! Ó, primeiro é na... Primeiro é no XP. Segundo é na lata. Aqui, ó. Ó, 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 ó. E aí? Tem que acertar no cara a lata? Qual é que é dessa lata? Pô, muito fraco, hein? Ah! Porra! Porra! Igual de lata. Pô, alô. Kiss down! O zumbi, ele aparece. É... Oxi. Cara, e se eu não abrir? O jogo vai matar a criança? Eu quero ver. Agora eu quero ver. Não! Não! O que é isso? Que tragédia! Que tragédia! Ué, eu morri? Eu não morri! Eu? Como é que eu... Eu não morri! E rolda cada um pro lado. E depois vocês vão ver a mágica acontecer. Eu vou botar azul. Só marca, só marca. Tática do Team One. Quando Michel morrer, você pega a ígula dele. É essa a ideia. Ele vai trocando as ígula até todo mundo morrer. Essa é a tática. Morreu? É a minha vez, minha vez, é a minha vez. Caralho, Jota, você é um podido, mano, na moral. Olha esse... Mano, o que que esse jogo é assim, cara? Fundo bom, Bel, é pra você, Jotinha. Ó, 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 ó. É que o excesso da sua porcaria. Os tuas vão entrar em mim. Minha vez, galera. Caralho, a porta não dá pra abrir em mim. Vai tomar no cu, Jota. Que isso, mané? Ele tinha tomado três tapas. Quatro. Tá, então vamos por aqui, pô. Então empurrão. O mula tá deixando o loot pra caramba pra trás. Pega a doze em cima do baú. Eu vou voltar. E se não tiver doze em cima do baú, vai ficar esquisito aí pra quem tá falando uma atrocidade dessa, ó. Tá vendo? Não tem baú. Não tem doze. Não tem nada, tá ligado? Eles vão falar, não é aqui, é em outro lugar. Tá vendo? Cara, você jogou o modo infantil do jogo. Você chegava aqui, tinha lançador de granada, doze, munição à vontade. Eu já falei, velho. A gente tá no modo profissional do jogo. O loot é escasso, velho, né? Você vai ver pela primeira vez como os profissionais jogam esse jogo, pô. Ué. Ué. Tô indo, L. Oxi. Eu tô tendo um surto. Eu tô tendo um surto. Eu fui contaminado. Essa é a verdade. Nós podemos dar uma olhada nas piadas. Não, pô. Calma lá, que esse negócio de piada aí, pô. A diferença entre a lagoa e o forno é que na lagoa há sapinho. No forno, há sapão. Entendi. Ué. Sabe o que a banana suicida disse? Macacos me mordam. Essa é boa, hein? Essa eu nunca tinha ouvido. Não tô essa, ao contrário. Opa, opa. Ó, ó. Pega, pega. Ó. Pega na experiência, ó. Ó. Porra! Quem porra? Eita. Ué. Não, pô. Não, pô. Não, não. Como é que eu bato? Não, pô. É brincadeira. Você vai ver pela primeira vez como os profissionais jogam esse jogo, pô. Tá falando com quem, hein? Bassuro, cara. Você tá vendo algum dinheiro aqui, ô, filho da p***? Então, traga, veja a bomba aqui, né? Ele derrota o caralho, mano. Eu preciso da bomba no meu. Vai entrar também. Vai, 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 vai. Eu vou matar você, então. Eu vou matar mais do camarão. Vai, bota, bota atrás dele. Bota, bota atrás. Bota atrás, bota atrás da frente. Bota o traga a 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 frente. Aí, vai jogar sem medo, p***. Pai! Pô, mas aí dá de cara com ele, pô. E o jogo salvou num lugar horroroso aí, hein? O que foi isso? Eu tô jogando? Ah, p***, que loucura, cara. Você tá lá, né, imersivo. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. O que te pegou atrás do tanque? É esse? Ele é diferenciado, hein? Ele é diferenciado. Cadê o cara aí, bichão? Tá aí, fora na azul, azul, azul. Não, tira a cara, tira a Jota. Tira a terra, 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 terra. Tira a cara, Jota. Faz seu nome, Rato Feliz. Faz seu nome, Rato Feliz. Faz seu nome, garoto. Meu Deus! Meu Deus! Perde o round, tô com 10 lives. O cara olha pra trás não, agora. Tchau.